O sapo não lava o pé Olha o peidinho Ai, na crioula Olha lá, bota o meu Ai, mamãe Bota o meu Rapaz, agora ali foi 100% Fez 11 Se tivesse 11, tinha feito E na hora de troca de magazine Vai ficar assim Bota a supressor, você botou a supressor? Não Já que sabe, ganhou Rapaz, perdeu pra mim Eu tô morto Mas que a gente perdeu pra mim não, cara Tinha perdido pra mim, eu vou dizer Olha lá, olha lá, olha lá, moça Capricha, ladrão, depois o fim da coronha Bem no bitolo É noiva Tem que ver que lá de semana, vamos lá É desgama Olha aí, ó Bota o pé aqui Não, aí com defesa, né? É? R8 R8, R8 R8 quase no pé Olha lá, o pezinho pra trás, ó Ainda dá a munhecada Aí o cara passa meia hora bombando e a gente... R8, R8 R8, R8 R8, R8 R8, R8 R8, R8 Ó, o pessoal gosta da P15 Presta atenção nisso, cara Eu ia trazer pra ele, ó, tá atrás dos tiros Ó O que é miolo? Miolo, meu amigo Famoso miolim Ah, doido Não tirou nem a tinta Ah, ó, o atirador, velho E é tu que customiza a bicha, né? Isso mesmo, botão de barra do corda Botão de barra do corda Ó, cava, velho Ficou bonita, velho E aí já tem um vídeo E esse birubiru, foi tu que fez na coronha dela? Foi Rapaz, ficou bonita a coronha Ficou aqui, ó Ficou aqui pra ela original É embaçada, é grossão É a mão do tamanho do... Tem tamanho de gente Aqui a gente tem outra Essa aqui eu vou dizer Foi uma das campinhas de beleza A FX a gente pode nem comparar Porque a FX é de outro mundo Huracan, cara Linda, linda, linda Isso aqui ele falou que a garrafinha é pequena Mas tem autonomia grande, né? A garrafinha é com 200 cc a compacta Ah Qual o tamanho da luneta? Garrafa 210 cc Cano só veio até aqui, ó 36 centímetros 36 centímetros de cano Que tal? Essa aí, ó Bonita de escobras 6,24,50 FFQ também FFQ Ah, mais Isso aqui é... O famoso Uragán Uragán Aqui é que também o cara não fala o preço pra mulher não Ganhei na rifa, amor Olha o tanto que eu tenho Essa foi na rifa Olha aí a diferença do bom atirador Com a mesma carabina Ó, ó, ó E eu passei vergonha Cara, é aquela coisa Como eu tava falando Cadê? Cadê o atirador? Falou uma coisa que falou aqui Cadê? Deixa eu pegar aqui os alvos dele Isso aqui também tá ruim que nem eu Falou assim Rapaz, pras coisas que a gente atira Quando a gente vai no mato Né? Né? O tamanho é isso aqui, né? Tinha pego, tinha pego Eu falei pra ele Aqui não pegava não Eu digo que pegava, né? Se tivesse virado a cabeça pra cá Pegava, entendeu? Dando rumo Tá selecionando o chumbo Dando a sopradinha E acariciando, né? Tá vendo? Olha a diferença do atirador Vou pro cara Aí eu pego de rebolo Que se for com bolo de areia Vai Não tem ideia não Esse rapaz Separou ali O chumbi campeão Mas o resultado aí Foi bom Tira bem Vai mostrar o resultado Foi a segunda bateria, não foi? É assustador É, tá rapaz Deus me defenda As pombas chegam a tremer Perto de um homem desses Ó Ó a máquina Terceira e última rodada Pra saber quem é o campeão Que não sou eu Esse aqui tá disputando O último lugar comigo Ele ali Esse outro malha elemento Aqui também Eu vou dizer Esse aqui também Tá querendo pegar o meu lugar De mais ruim Lá tá leviatã Tá selecionado Também O pessoal gosta de P15 Pai, fala um pouquinho dela Que foi que tu fez P15 Dela mesmo Só tem o nome Porque ó Não Pode ficar pistola Pistola limpa Que o apoio é 100% 300 tiros regulados É Tá Sai de leve Era aqui Já botei pra cá Já tá municiado Não puxa não Porque em vez de tu puxar aqui Tu vai puxar lá Pegada só tem É Não tem o campeão Não tem o campeão Não tem o campeão Não tem o campeão Eu vou dizer Pensa Essa luneta West Hunter West Hunter UFFP Mariano Vamos o pessoal Para nessa P15 Aê Bom demais Agora é mais macio Que eu tiro dela Ainda não vi não Aí aqui a gente tem a P10 Uma pegadinha Carabina top da competição É segundo pano focal né É Ou é primeiro É segundo Segundo Olha aí cara Isso aqui é da Leviatã E ele modificou as coronhas Foi tudo que vem a coronha Foi O cara vai Só que essa aqui é a 100% reguladora né 100% reguladora Dá assim Da competição Aqui a gente tem a Vulcan 2 Você nem dizia o nome dessa bicha Olha Tem aquele bipézinho De rico Aham Isso aqui a mulher nem sabe Quanto foi Sabe Não Ela sabe Sabe é Porra Cara Olha o detalhe dessa cor Olha É linda demais Olha o supressor do homem Ave Maria Tem outra aqui Olha Bimo Olha Olha Rapaz Toda cheia de birubiro Toda infeliz Pra comer essa camuflagem Cara Olha Tirador Velho Playboy Aí Tava atirando Tava pra onde Rapaz Não Tava atirando A gente tem um grupo Da Artemis P15 Linda Com essa aqui Botou uma pré-câmera Pré-câmera Com o monômetro Da reguladora Instalada Ah A luneta da Discovery Né Luneta Discovery 2x24x50 FFP FFP Meu amigo A gente tem aqui Outro Aqui é a P10 Luneta da Discovery Também Primeiro plano focal Bonita P10 Essa aqui é toda Do jeitinho que ela vem A gente tem outra P15 Aqui ó Essa aqui Não tem a pré A válvula com uma outra Lá pré-estado Essa aqui é Igual ela vem de fábrica Né Linda Olha só Panonetinha Que linda Meu amigo Ah rapaz Começou os pelão Vai ganhar É nóis É nóis Aí tu vai competir com a mesa Vai competir com a mesa do outro aqui né Ganhar aqui Começa a paca aqui Aí ó Terceira rodada É não É difícil demais Mesmo apoiado Apareceu os caras aí o bonzão Dizendo Ah se fosse eu acertava até com os pato e fechado Segunda rodada Primeira rodada Os caras aqui capricharam Estado bom Chegou a hora da vergonha Bora conferir aqui Bora lá Bota o sete Bota o sete Ah mas se eu ganhar Você ia todo mundo Não é não Não pode ganhar não Pode ganhar não Isso aqui é marmelada Evitar a confusão Bota o sete aqui Bota Eu tava mirando só no sete Só no sete É no sete Conta o que é mentiroso Não ganho de ninguém Eu vou chegar no duzentos Muitas ideias Pensando que ia surrar eles Não é como é com a má Meu amigo Rapaz sete é comigo mesmo Trazentos e com a Duzentos e quarenta e sete Ah que foi Matheus Foi bom Matheus Tu ganhou hein Eu sei que eu ganhei do Thiago Viu o rato da banho O Eduardo meteu um duzentos e noventa e nove Dei dois duzentos e noventa e nove Duzentos e noventa e nove É? Dois? É linda cara Ah o monstro Olha o bip é parecendo um transformer Tourex Nunca nem vi Linda demais cara né Mk2 Baradinha Ganhamos na ripa Ganhamos na ripa Ganhamos na ripa Falou Tchau.